Está no IML, Instituto Médico Legal, no Vale do Aço, desde a madrugada dessa sexta-feira, o corpo de um homem que morreu depois de ser atropelado na BR-381 em Santana do Paraíso. A vítima foi localizada por populares e está sem identificação. A Gisele Ferreira vai contar sobre esse caso pra gente. Por favor, Gisele. Nico, a polícia militar recebeu informações de que havia este corpo na saída da BR-381 em direção ao governador Valadares. Chegando lá, constataram que este corpo estava em uma canaleta. A perícia da Polícia Civil foi chamada ao local para fazer a perícia e, de acordo com os peritos, tudo indica que este homem foi atropelado. Porém, ainda não tem identificação dele, porque tudo acredita também leva a crer que ele seja uma pessoa em situação de rua. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Patinga, onde aguarda para ser identificado. A polícia militar repassou este caso também para a Polícia Rodoviária Federal, já que tem indícios aí de atropelamento, até mesmo para tentar encontrar o veículo que possivelmente atropelou este homem. Nico? E aí a gente acaba tendo que falar, né, que algum familiar que está procurando alguém desaparecido para comparecer no Instituto Médico Legal de Patinga, né? É. Que coisa, né? Que coisa, né?